Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo 4 do módulo 2 do curso de xadrez para iniciantes. Depois de a gente aprender sobre as peças, como elas mexem, o valor delas, agora, finalmente, é o momento de a gente aprender a posição inicial das peças, onde elas começam num jogo de xadrez. Vamos começar, então, pelas peças mais importantes do jogo. Que é o rei e a dama. Essas peças são peças centrais no jogo, peças-chave. Assim, elas também começam em colunas centrais no tabuleiro, que são as colunas D e E. E aqui é muito importante não confundir quem vai na coluna D e quem vai na coluna E. A gente pode usar alguns recursos de memorização. Por exemplo, a dama começa com a letra D. Então, ela vai começar na coluna D também. Então, a dama branca ficaria aqui no meio, na coluna D. E o rei vai ficar do lado da dama. Então, nós temos a nossa realeza aqui nas colunas centrais, nas colunas do meio. E ao lado da nossa realeza, nós temos os seus conselheiros, os bispos. E lembrem-se daquele detalhe que eu comentei quando eu expliquei sobre os bispos. Nós temos dois bispos e cada um começa em uma cor de casa diferente. Esse bispo, por exemplo, está na casa branca e vai poder jogar só nas casas brancas, ao longo das diagonais. Enquanto que esse bispo, ele começou na casa escura. Então, ele vai poder transitar só nas casas escuras, ao longo das diagonais também. Ao lado dos bispos, nós temos os cavaleiros, representados aqui pelos cavalos. E nos cantos dos tabuleiros, como se fosse para proteger o restante do exército, nós temos as torres. E, por fim, mas não os menos importantes, são os peões. Então, os peões, eles vão completar a fileira 2. Então, nós temos 8 peões na fileira 2. E as peças pretas, nós montaremos da mesma forma que a gente montou as peças brancas. Dessa forma, seguindo essa lógica, nós colocaremos aqui nas colunas centrais a dama e o rei preto, sendo que a dama vai ficar na coluna D também, assim como a dama branca. E o rei vai ficar do lado dela, na coluna central também, na coluna E. Ao lado do rei e da dama, ficam os bispos, os nossos conselheiros. Do lado dos bispos, ficam os nossos cavaleiros, os cavalos. E nos cantos, ficam as torres. E os nossos soldados da linha de frente, os peões, ficam na fileira 7. E aí está o nosso tabuleiro de xadrez prontinho para uma nova partida. E aí E aí Obrigado.